Eu apanhei muito, era puxão de orelha É, pode crer, cara, pode crer As minhas filhas É que eu vejo também, cara Eu apanhei um pouco, eu apanhei pouco Quando era criança, deveria ter apanhado mais Porque eu aprontava Pra Dedéu, mas tipo assim, cara O que acontecia Se eu tivesse que escolher entre Apanhar e ficar sem videogame Eu queria apanhar Se eu pudesse escolher, você quer apanhar ou ficar sem videogame Cara, apanhar Me dá 10 sentadas, enchinelada Puxão de orelha, voadeira Soco na nuca Não sei, cara, cotovelada na nuca Mas não me deixe sem videogame E eu noto que hoje aqui em casa é assim, pelo menos Se as meninas, ó Chama atenção uma vez Na segunda, pum, cadeirinha, fica na cadeirinha Fica lá 20 minutinhos na cadeirinha Beleza, pode sem voltar a brincar Deu discussão de novo, beleza Então nós vamos fazer alguma punição A punição é o que? Não pode jogar videogame sábado Minhas filhas só jogam videogame Sábado e domingo Minhas filhas só jogam videogame sábado à tarde E domingo à tarde Aí depois do almoço elas podem jogar videogame Switch ou PC, né? Cara, se eu falar pra elas que elas vão ficar sábado sem videogame Ou domingo sem videogame Cara, elas... Elas começam a chorar na hora Mesmo que eu tivesse espancado as crianças Entendeu? Ou sei lá, não pode... Elas não é que ficam só sem videogame Elas ficam sem nada de... Não ficam nem com iPad Nem com nada Sem Netflix, sem nada Elas ficam analógicos do bagulho, tá ligado? Vai brincar de algum outro brinquedo Vai ler um livro Vai brincar de bonequinha Sei lá, vai brincar de qualquer outra coisa Entendeu? Então se eu boto Se eu boto as minhas filhas Eu também não bato nas minhas filhas, né? Mas tipo assim Se eu boto elas de castigo Elas já sabem, ó Na próxima vez a gente vai ficar sem videogame Sem videogame que eu digo E sem nenhum eletrônico, né? Então, pá Fezeram uma merda Ó, sábado vocês estão sem videogame Cara, as duas começam a chorar na hora Não, porque não é eu sei o que Porque não é justo Porque não sei o que E aqui em casa é assim E se eu falei, acabou Se eu falei, acabou Se a minha esposa falou, acabou também Sabe qual é que era? Não é tipo assim Policial bom, policial ruim Se um de nós decidiu um bagulho Já era Por exemplo De manhã Eu trabalho em casa Então pela manhã Eu chego ali e falo assim Pessoal, agora o papai vai gravar vídeo Não gritem Não falem muito alto Porque as crianças Estão correndo, né? Estão fazendo bagunça E tudo mais, né? Falo, pessoal O papai vai gravar Então silêncio um pouquinho, né? E eu gravo aqui meus vídeos Faço o que tem que fazer Depois vou lá e avisar Ah, pessoal, parei de gravar Podem brincar um pouco mais alto Podem fazer um pouco mais de bagunça Porque criança, né? Minha mamã tem 8 Outra tem 5 anos Não tem como deixá-las completamente Sem fazer nenhum ruído, né? Mas elas respeitam isso Aqui em casa Acontece de É apartamento também, né? Não tem muito pra onde correr Literalmente Então elas acabam respeitando bastante Mas cabe aos pais Colocar, né? Colocar certas paradas ali É que nem as minhas filhas Se vocês irem bem na escola Vocês podem escolher presentes Entendeu? Daí No decorrer do ano Elas vão escolhendo, né? Ah, eu quero A Cecília A Cecília pediu Dois carrinhos Da Patrulha Canina De Natal Tá ligado? É carrinho de 90 pila Eu vou gastar 180 pila Pra dar o presente pra ela A Lili queria uma bicicleta A Lili pediu essa bicicleta Lá no começo do ano Tá ligado? Pediu Ah, eu quero uma bicicleta Aí eu falei Não, então tá Então nós vamos Comprar essa bicicleta Final do ano O que eu quero de ti? Eu quero que tu seja Se tu for a melhor Tu tem que ser a segunda Melhor aluna da sala Então eu tenho que ir Nas entregas de boletim Aquelas entregas avaliações Eu tenho que ir lá Eu só quero escutar A coisa boa de você Eu quero escutar Que você respeita os coleguinhas Que você respeita a professora Que você faz Fechou? Fechou E ela fez isso Ela fez isso Durante o ano todo E eu comprei Uma bicicleta nova Pra ela Faz umas Duas ou três semanas Eu comprei uma bicicleta nova Pra ela Eu até ainda Tava indo buscar bicicleta E eu nunca caminho A pé na cidade Eu sempre tô de carro Eu vou pros lugares de carro Mas eu estava indo a pé Encontrei até um inscrito Aqui do canal Me deu oi O pessoal que trabalha Lá de São Paulo O pessoal tava fazendo Uma obra aqui Em Estância Velha O cara me viu Veio correndo atrás de mim Lá me deu oi Um abraço Desculpa Esqueci teu nome Desculpa aí Mas o cara sabe quem ele é Tinha um outro amigo dele também Lá que tava trabalhando na obra Lá que me conhecia Aí O que acontece Peguei a bicicleta E domingo passado Eu fui andar com ela Pela primeira vez Sem rodinha Porque a bicicleta Do tamanho dela Já não dá mais rodinha E aí eu tive aquela parada Eu tive aquela parada De Eu tive aquela parada De Ensinar meu filho A andar de bicicleta E ela já tava andando Com a bicicletinha Bem menorzinha dela Só que já tava muito Pequena pra ela Já tinha tirado uma rodinha E a outra rodinha Eu botei bem pra cima Assim sabe Eu botei bem pra cima Sabe Então ela já tava Se equilibrando bem Sem Só com aquela rodinha ali Mais uma rodinha Só pra enfeite quase né Ela pegou a bicicleta grande Ela pegou a bicicleta grande E foi direto no Cara eu andei Sei lá Duas vezes assim Uns cento e poucos metros Com ela Correndo atrás Suando Todo gordo Suando Tudo Outra hora eu mostro pra vocês O vídeo A minha esposa gravou Mas a minha esposa A minha esposa gravou Eu segurando ela Assim Ela já foi pedalando Já foi direto Sabe Tipo assim Foi Cara Foi menos de 10 minutos Ela já tava andando sozinha Ainda bem Porque senão eu ia morrer De infarto ali né Cara Mas é muito legal A gente A gente Fazer aquela parada Beleza Mais um checkzinho Pra pai de verdade né Ensinei minha filha A andar de bicicleta Então tipo Foi uma sensação Bem legal cara E ela E eu falei pra ela Falei Filha A bicicleta Quem vai te dar Não vai ser papai noel Não vou dar crédito Pra papai noel aí De uma bicicleta De 750 pontos né Irmão Falei Quem vai te dar a bicicleta É o papai e a mamãe Eu falei Tu quer ganhar no natal Ou tu quer ganhar agora a bicicleta Ah eu quero agora né Óbvio né Criança Você quer ganhar depois Você quer ganhar agora né Óbvio né Nós somos idiotas né E aí ela ganhou a bicicleta dela De Natal Porque é uma coisa Que ela já tinha escolhido O ano todo Ela já tinha falado Que ela queria muito Uma bicicleta de Natal Então tipo assim As minhas filhas Elas ganham as coisas De acordo com as coisas Que elas vão fazendo Na escola né Então eu já tô Montando elas Por um sistema capitalista né Se você conseguir fazer As tuas metas Se você conseguir fazer As coisas que você tem que fazer Aí você ganha o benefício Que é o que? Ganhar uma mesada Ganhar Ganhar ali um joguinho Ganhar uma coisinha Que elas queriam Entendeu E já era Minhas filhas não costumam Pedir muitas coisas não Tá ligado É que criança também né Se tu mostrar 20 coisas Ela quer as 20 coisas né Mas elas não costumam Ficar cobrando Pedindo coisas caras Nem nada do tipo Tá ligado Mas foi uma pancadinha Agora ali né Foi uma pancadinha De final de ano de Natal Mas cara Deu tudo certo E fiquei muito feliz De ter sido um pai De verdade ali né Ter ensinado A minha filha A andar de bicicleta Foi bem legal Tá ligado Mas eu nem lembro O que a gente tava falando Mas é isso aí Que eu queria falar Queria muito falar Queria muito falar Pra vocês a minha conquista né É isso aí